Muito bem, e hoje eu quero começar a gravação aqui da Martinelli de um jeito bem diferente. Vamos começar mostrando essa linda varanda gourmet toda fechada em blindex, aqui do trigésimo andar do edifício Grão Privilégio. Tá vendo que lindo? Imagina você com a família, com os amigos, fazendo aquele jantar todo especial e tendo essa vista maravilhosa. Agora, vem comigo. Eu quero mostrar pra você esse lindo apartamento com 310 metros quadrados, a sala, 3 ambientes, já com elevador privativo, tem escritório, lavabo, copa, cozinha, planejada, dependência de empregada, ela é toda com ar-condicionado, pois é toda climatizada, permanece por aqui. E olha, em todos os ambientes você vai ter todo o conforto que merece. São 5 vagas cobertas de garagem, um fino acabamento e o condomínio com lazer completo. A localização é excelente, fica próximo a João Fiuza, ficou curioso, quer fechar um bom negócio? Então ligue agora mesmo na Martinelli, 3965 4242. Aproveite e conheça você também esse lindo apartamento de altíssimo padrão aqui no edifício Grão Privilégio.